E queda de avião e salto de Pirapora, do interior de São Paulo, deixa três mortos. Igor Caliã, põe na tela o meu amigo latino, o 10 da TV. O vídeo foi gravado momentos depois do acidente aéreo. Viaturas dos bombeiros correram para essa área de mata e salto de Pirapora, no interior de São Paulo. O avião de pequeno porte caiu momentos após a decolagem. Datena, de acordo com informações dos militares dos bombeiros, essa aeronave de pequeno porte, ela decolou de um aeródromo particular, que fica em uma fazenda privada, de alto padrão, bem aqui atrás de onde estamos. Por motivos ainda desconhecidos, o avião perdeu força, perdeu altitude e bateu nesses cabos, nesses filtros aqui de alta tensão. O Elvis Samartano está até mostrando que os cabos continuam aqui no chão. Poucos metros para frente, aí sim, esse avião entrou em contato com o solo, bem nessa área onde fica uma plantação de eucaliptos. Assim que aconteceu o impacto, a aeronave explodiu e as três pessoas que estavam no avião morreram. Quando as guarnições chegaram no local, elas já se depararam com a aeronave totalmente em chamas e com alguns poucos focos de incêndio. Após apagar o incêndio na aeronave e na vegetação, foi constatado que haviam três vítimas já totalmente carbonizadas no interior da aeronave. As vítimas são Antônio Carlos Quaresma Sanches Miller, sua esposa Maria Inês Silva Miller e a funcionária do casal Antônia Pedro da Silva. O sobrevoo seria realizado para um passeio na região. A análise está sendo realizada. A aeronave é deste modelo, um PA-28R. As causas do acidente são investigadas.